Bom dia meus queridos amigos, como você tá? Como você tá aí na sua casa? Como você tá com a sua família? Como você tá todo mundo? Tudo bem com você? Hoje é um vídeo muito especial, é daqueles que nós fazemos um tipo de react E eu quero falar com você, você deve ter visto muito bem a imagem que viralizou Do bafon, bafomet exposto no muro de uma casa na alvorada Viraliza nas redes sociais E você viu essa imagem, você viu essa estátua, com certeza você viu tudo isso E uma galera arrepiou, se arrepiou E viu o gato, meu, o que que tá acontecendo com o mundo? O mundo tá adorando o capeta E algumas pessoas se ofenderam e falaram que aquilo era o capeta Então nós vamos conversar sobre isso agora E esse vídeo é em oferecimento à nossa rifa De todo o equipamento que nós estamos fazendo para a reforma da nossa base Se você não tá sabendo, clica no link aqui embaixo Faça parte disso, logo nós vamos ter a nossa base lá pra fazer a obra de Deus pelo mundo Então é muito legal, faça parte, entra lá e faça parte da rifa Eu não tenho problema nenhum com uma pessoa colocar uma estátua Seja do que for, em qualquer lugar A pessoa é livre pra isso Graças a Deus nós vivemos em um país laico Nossa república, nossa nação é laica Nós somos livres pra fazer o que nós quisermos Nós somos livres pra ter a religião que nós quisermos Isso é uma coisa maravilhosa, não é verdade? É uma coisa maravilhosa e é uma coisa muito rara Você sabe que não acontece tanto no mundo afora Então assim, o meu problema não é nenhum Pode postar o que o povo quiser Mas lendo a matéria aqui E o que se colocam sobre essas coisas Eu acho que nós devemos conversar um pouco Porque eu acho que traria luz até mesmo pra essas pessoas que acreditam no Baphomet Porque em certo momento, na verdade, já no início da matéria, eu coloquei pra você A gente já diz o seguinte, em volta em misticismo Para alguns, Beuzebú ou Baphomet representa o demônio Para outros, é Saravá, Exu Maioral Uma força espiritual que veio para somar Dona de Imóvel e diz não ter se incomodado com publicação Qual a publicação? O pessoal falando que chegou fazendo barulho Porque isso aconteceu Porque no Brasil não é normal você ver uma estátua dessa Mas todo mundo já tenha visto esse símbolo Não é normal, ninguém tinha colocado uma estátua dessa publicamente E agora foi colocado Então as pessoas começam a falar muitas coisas Por ser um país, maioria católica, maioria cristã Que é o Brasil hoje E termos no nosso imaginário Essa imagem relacionada a Satanás O que as pessoas aqui vão dizer que não é E eu quero ler com você Chega um certo momento aqui Que alguém está dando uma entrevista O senhor Xangô aqui Aí ele fala o seguinte assim Esse sincretismo um tanto deturpado Se dá pelos constantes conflitos criados pela igreja cristã Olha só A igreja cristã é culpada de todo o mal dessa terra É a culpa Por que as pessoas imaginam que essa estátua é o Satanás? Está até caindo aqui Deixa eu arrumar O problema da igreja cristã Olha só A igreja cristã é terrível, né? A gente faz um mal no mundo, rapaz Eu fico imaginando Por que as pessoas não vão lá para a Arábia Saudita E levantam uma estátua dessa lá Em Meca, do lado lá Está aqui, nós estamos aqui Meca está bonito Está aqui, nós estamos os muçulmanos andando E aqui do lado tem uma estátua do Bafon Por que? Porque não vai lá para o Tibete Lá numa montanha budista com os mons Você fala assim Galera budista, monjada Agora o negócio é o seguinte Nós vamos construir aqui uma estátua do Bafon Ou nós vamos fazer um terreiro E aqui nós vamos criar uma nova religião Por que não faz isso? Por que? Porque não existe liberdade para fazer isso Aonde que existe liberdade Para que as pessoas possam levantar uma estátua do Bafon Para que as pessoas possam ter outras religiões Aonde? Em um mundo onde foi construído Sobre uma mentalidade de cosmovisão cristã Que é o único mundo onde se prega a verdadeira liberdade religiosa O cristianismo abriu as portas para a liberdade religiosa Por que? Porque foi dado pelo Deus cristão a liberdade Desde o início Deus nos deu liberdade Então ele não exige, ele não obriga, ele convida E essa mentalidade moldou a forma com que nós vivemos hoje E essa liberdade Então no mundo, no oeste Onde o cristianismo foi que pautou a nossa mentalidade A bíblia, judaico-cristã A bíblia foi aquilo que moldou os nossos valores Aqui nós somos livres Até para ter uma estátua de Bafon Então nós precisamos começar a falar isso Outra coisa importante de falar é Por que que os cristãos relacionam o Bafon A Satanás? Porque parece que os cristãos são bobos Nós somos bobos Vocês não estão vendo como essa estátua Não tem nada a ver com Satanás? Não tem nada a ver Primeiro de tudo Por que que essa estátua tem uma cara de um bode? O bode, desde sempre Na escritura, na palavra de Deus Ele é relacionado a Satanás Pelo dia da expiação No dia da expiação No feriado judeu Quando, simbolicamente Todos os pecados do povo judaico Era colocado sobre um bode E ele era lançado ao deserto Ele era jogado para fora do arraial Ele estava Todos os pecados eram levados para fora Esse era um simbolismo De que todos os pecados eram tirados E colocados sobre esse bode O bode, a partir dali Começa a ter uma imagem pejorativa Porque ele carregava os pecados E ele era lançado para fora do povo de Deus Essa mesma linguagem Depois é usada por Paulo Quando Paulo diz Para lançar alguém a Satanás Ou seja, tirar esse alguém do convívio da igreja E ia lançar a Satanás Ou seja, ia lançar para o deserto Também é uma linguagem bíblica Quando a Bíblia fala sobre bodes e ovelhas Por quê? Porque surge dali essa linguagem Tá? Então é uma linguagem bíblica De imaginar o bode como algo pejorativo Ligado principalmente a esse dia O dia da expiação Até aí, tudo bem? Só que o que acontece? Quando surge essa estátua Ah, meus amigos Nós temos que vir aqui, ó E eu vou ler diretamente da onde? Do site da Igreja do Satanás Tá? A Igreja do Satanás Vai contar a história dessa estátua, tá? E eu não aconselho você a ler Eu não aconselho você a pesquisar sobre satanismo Porque você vai ver umas paradas meio pesadas Talvez você não queira ver Mas a Igreja do Satanás conta essa história Olha que interessante Você quer ouvir sobre Baphomet? Você vai cair aonde? Na Igreja do Satanás Então, poxa vida O cristão falando que aquela é uma imagem do Satanás O cristão é um problema enorme O cristão é um problema enorme Eu acho muito engraçado E o site da Igreja do Satanás Conta pra nós Essa imagem Essa estátua Foi criada por um homem chamado Elifaz Levy Que ninguém mais nada menos Do que um ocultista francês Esse ocultista francês Traz essa imagem de Baphomet Que daqui a pouco nós vamos entrar no nome Baphomet Mas traz essa imagem Que simbolizaria tudo aquilo que ele acredita Que basicamente é o oposto do cristianismo Começando pelos seus símbolos Então, por exemplo Quando você olha a cara do bode Que é a estrela de ponta cabeça Ele fala sobre essa estrela E tudo que o cristianismo tem Ele vai usar a conta Então se a cruz é de pé A cruz vai ser de ponta cabeça Se a estrela é de pé A estrela vai ser de ponta cabeça Se tem tantas coisas Vai ser o contrário E agora ele falando aqui Olha pra você ter uma ideia Olha o que ele fala Quando ele fala sobre essa estrela Ele diz Mais orientada na direção oposta Ou seja, o que ele está dizendo? O princípio é esse O satanismo O ocultismo Que ele está trazendo a vida Por meio desses símbolos agora Ele é o oposto dos símbolos cristãos Ele vai começar pelos símbolos E também em teoria e prática Do que é o cristianismo E também em Deus Então se o cristianismo adora um Nós vamos adorar o oposto dele Ok? Nós vamos ser contra isso O ocultismo é outra parada É o que ele diz Mas orientada na direção oposta A estrela pentagramática Nada mais é do que um símbolo de iniquidade Perdição Blasfêmia Suas duas pontas no ar Tornam-se os chifres do bode imunda Que ameaça o céu Olha que frase boa E cuja cabeça é moldurada pelo pentagrama estelar Com suas orelhas baixas nos galhos laterais E sua barba em desordem Num único ponto inferior Nessa ideia Nasce o que hoje nós conhecemos Como a imagem de Baphomet Que para aquela senhora É um ser muito bom Para o criador da imagem Era o próprio símbolo Da destruição da blasfêmia Da iniquidade Que ele publicamente diz Estar seguindo Que hoje é usada Pela igreja de Satanás Então assim Eu acho que aí Tá havendo meio que Uma apropriação cultural Do satanismo Você viu que interessante? Olha só Ele compara o que ele vai fazer Com Linete Com Leviatã Com o inimigo Todos esses símbolos Que Baphomet representa Representa o oposto Do Deus cristão É aí que nasce A imagem do Baphomet É aí E vem dessa linguagem De por que é usado o bode Exatamente por isso Porque para O imaginário cristão O bode era a representação De Satanás Então os caras colocam isso E aí você junta Com um monte de outras De outras mitologias De cultos pagãos Que eram também Contrários ao cristianismo E surge o corpo O corpo de homem e de mulher O dedo para cima O dedo para baixo Essas outras coisas que surgem Que nós não precisamos entrar aqui Eu só quero mostrar para você Como não é um absurdo O cristão relacionar Aquela imagem ao satanismo Porque verdadeiramente Nasceu disso Nasceu do culto Da oposição Ao que o cristianismo representava Diobono Mas ainda assim No mundo onde o cristianismo Era a maioria É onde nasceu Por que? Porque nós cremos em um Deus Que nos deixa livres Ele nos criou livres Para seguir o que nós queremos E ele não exige de nós Ele nos convida E uma outra coisa interessante Sobre o nome do Baphomet É que ele surge Primeiramente Em uma relação Com Mohammed Então aí já ia dar uma treta Imagina Você imagina você pensar Que esse nome Baphomet Aí vem de Mohammed E agora os ocultistas Estão usando o nome de Mohammed Para fazer uma escultura De um bode Chifrudo Com teta para fora Meu amigo O que os muçulmanos iam fazer Então é melhor nem entrar Nesse assunto Porque essa é uma base Uma apropriação Ia dar ruim Ia dar ruim Não é verdade? Pois é Mas isso acontece Pois você pode fazer uma pesquisa Mas eu não aconselho muito Você pesquisar não Porque você vai ver Umas coisas terríveis Do satanismo Agora Um outro ponto importante Que eu quero citar aqui Ela fala dessa mulher Ela diz o seguinte Faz nove anos que eu fiz Meu assentamento de Beuzebu O maioral A cada ano Ele me surpreende É uma força espiritual Que veio para somar Na minha vida Na minha trajetória Me transformou Para o bem Está chegando Presta atenção nisso Está chegando A obrigação dele agora Na sexta-feira Em novembro do ano passado Eu tive que colocar Eu tive que colocar a estátua Para agradecer Para proteger o nosso portão Da minha casa De religião Olha só É tão maravilhoso As pessoas serem livres Para ter as suas próprias religiões O cristianismo prega isso E se existe Cara É um absurdo Quando um cristão Entra em casas De pessoas Que adoram outros deuses Que creem em outras coisas Em outras religiões E tenta destruir aquilo Isso é anticristão Isso não é bom Isso não deve ser feito E deve ser Realmente As pessoas que fazem isso Devem ser presas Pois é um crime Nós somos livres Para ter liberdade religiosa É um crime Você impedir alguém De um culto religioso É crime É bom saber Porque nós subimos Em um mundo livre Agora o que ela fala Olha o que ela fala Ela fala assim Está chegando a hora Da minha obrigação Eu tive que colocar a estátua Olha Olha a diferença Do evangelho Para todas as outras religiões Nós somos livres Nós não temos que pagar Nada Ao nosso Deus Nós não temos que pagar Nada Nós não temos que pagar Pela nossa salvação Nós recebemos de graça Deus nos amou E ele entregou O seu filho por nós E agora nós não temos Mais nada a pagar Nós não tínhamos como pagar Ele não exige pagamento Em retorno Ele não exige Que nós façamos Alguma coisa em retorno Ele não exige Ele nos amou De graça Ele nos deu a Cristo Seu filho morreu naquela cruz Essa é a diferença Agora se você quer seguir Alguma religião Que te faça Que você tenha que pagar E fazer as suas oferendas Fazer essas coisas Você é livre para isso Porém o evangelho Nos liberta Até mesmo de religiões Que exigem de nós Algum tipo de pagamento O evangelho nos liberta E através de Cristo Nós nos tornamos livres Para seguir a Deus Para conhecer a Deus Essa é a diferença Jesus pagou o preço Ele pagou tudo Eu não tenho que fazer nada Ele pagou Ele pagou Ele pagou Ele pagou Deus pagou Através da vida Do seu próprio filho Jesus morreu naquela cruz Por nós E agora nós temos Liberdade em Deus Nós temos Nós podemos nos achegar A Deus gratuitamente Por meio Da vida de Jesus E esse é o evangelho Um Deus que não exige Um Deus que convida Um Deus que fez o caminho Ele criou Ele nos criou E ele proveu um caminho Para que nós pudéssemos Retornar para ele E é tão maravilhoso Poder seguir a Cristo E conhecer essa verdade E por isso que o símbolo Do cristianismo É a ovelha E não o bode Porque a ovelha Ela morre em silêncio Ela sozinha Em silêncio É levada ao matador Entregando a sua vida Levando o pecado O bode é lançado no deserto A ovelha se sacrifica A ovelha morre Em silêncio E Jesus morreu por nós Então meus amigos Siga a Cristo Deus abençoe Falou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri